o ruan ruan diogo quem é mandando bom mesmo você não responder esse ron vamos ver né ó essa motinha aqui você acha que ganha de mim é eu acho que você acha que vai ganhar de mim oi 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 fala galera do júnior manella eu sou o juninho e galera estamos aqui em pleno sábado hoje olha que de ensolarado vem cá vou fazer eu vou mostrar um pouco dessa beleza que é o nosso condomínio nossos vizinhos são maravilhosos eu amo minha vizinhança tá bom olha que lindo velho muito lindo né nesse sol a gente podia tá o que indo nadar gerva nadar na piscina pescar fazendo um churrasco fazendo churrasco na beira da piscina mas é o que que nós vai fazer estamos gravando trabalhando trabalhando trabalhos aqui trabalha vamos trabalhar vamos gravar um monte hoje no sábado ensolarado lindo perfeito tá bom e hoje tem um vídeo muito especial para você não perder ele você tem que fazer o que se inscreva aqui no canal clica no botão vermelho inscrever-se vamos bater logo 2 milhões de inscritos demorou e outra coisa todos os dias 19 horas tem vídeo agora chega em gerva que eu vou falar o que eu vou fazer hoje antes que eu torre aqui nesse sol eu estou aqui antes que eu torre aqui no sol é bom vir dentro da casa está um pouquinho mais fresco cara eu tive uma ideia muito boa no vídeo de hoje só que eu preciso fazer bom galera é o seguinte hoje eu tive uma ideia de vídeo sensacional já liguei para minha mãe para ela trazer a manuela para gente gravar e mandei ela e falei para ela que eu não ia falar o que eu ia gravar só que o que vai acontecer vocês não sabem mas eu tenho o instagram da minha irmã logado no meu celular vem cá deixa eu mostrar ó ó galera eu vim aqui faço aqui ó e troca aqui e tô no instagram da minha irmã entendeu então ó 108 mil seguidor que isso hein vai lá seguir ela já vamos fazer ela chegar 200 mil seguidores manuela manela com dois l's manuela e com dois l's manela o que que a gente vai fazer eu não olhei nada aqui no instagram dela eu vou deixar ela chegar e filmando vou falar que eu tenho uma surpresa para ela na hora que ela estiver do meu lado eu entro no instagram dela filmo a tela para vocês não perderem nada tá bom e faço o que descobre o que ela está fazendo com quem que ela está falando o que ela está combinando então velho tomara que não descubra nada porque a última vez que eu fiz isso no whatsapp eu descobri e vocês lembram né deu ruim pra caramba se você não viu esse vídeo a gente corre aí assistir só que antes dela chegar cara eu tive uma ideia vamos zoar alguém só que antes galera vem aqui eu vi uma coisa na minha garagem vem cá ver vem cá ver já tá aqui a minha bm zona e olha lá do lado da minha motinha tem uma outra moto que é do vosso macaco vocês lembram vergonha dele do contato gabriel contato ele tá aí eu tive a brilhante ideia de tirar um racha com contato foi uma ele gerva gerva quem ganha fala galera bom vamos ver né ó essa motinha aqui você acha que ganha de mim é eu acho que você acha que vai ganhar de mim depende a tua chega a 100 por hora vem cá não chega ela só mostra aqui mas não chega ela mostra a 100 aqui ela chega a quanto ela vai chegar a uns 60 70 assim 80 aí eu vou perder mas na arrancadora não sei a moto ele tá judiada né também o gervasio derrubou minha moto derrubou tá estragando a moto inteira aqui bom vai vamos tirar um racha vamos ver apostar ou sem aposta sem aposta sem aposta vamos fazer a gente faz uma distância curta é ganhar um gervasio em quem que você aposta é sério mas ela a motinha não vai ganhar eu acho mas eu já ouviu aquela corrida maluca é que vigarista vai pode ser apostado partiu aquela edição maneira agora do nosso editor fera estilo de verão oióonto você caiu com ela entri Yepusой foi foi mais Ae! Grigman! Aai! Vai, prova que é pra cima mesmo, eu vou ver. Vai, vamos tirar a lá. Vai, Grigman! Galera, então façam suas apostas, deixem aí nos comentários quem você acha que ganha, contato ou eu, até o carro, vai lá, Gerva, no carro. 3, 2, 1, e vai, galera. 3, 2, 1, e vai. 3, 2, 1, e vai. Galera, ganhei, e agora que a minha mãe já tá chegando, vamos lá esperar a Manoela para o confessionário. Será que ela me esconde alguma coisa no Instagram, no direct? Eu acho que ela deve mandar mensagem pra um monte de famosinha aí, vamos ver. Aê, finalmente, demora 10 anos, filma ela lá, Gerva. Oi. Demora. Boa tarde, boa tarde. Tô tão gravando. Tchau. E eu já tinha que ter acabado, hein, Manoela, que eu vou mostrar aqui a verdade. O que aconteceu? Vai ver, só. Que bonitinho. Sai daqui, mãe. Por quê? Preciso conversar com ela particular. Eu quero saber o que que é. Não. Por que não? Por que não, eu quero mostrar no vídeo, vai. Vai, mãe, dá licença, por favor. Eu já vou voltar, tá? Quero saber. Pode ir? Bom, o negócio é o seguinte. Manoela, eu quero saber de uma coisa. Você. Você vai me responder só uma vez, que agora eu tô filmando, ouviu? Fala. Sabe o que a gente vai fazer aqui? O quê? Sabe que eu tenho seu Instagram, né? Uhum. No celular. Uhum. Só que eu quase nunca mexo. Uhum. Dessa vez eu vou gravar agora a tela e a gente vai abrir o seu direct agora. Por quê? Pra descobrir o que você faz. Tá bom. Já tá gravando a tela. Coloca aí do lado nosso, tá bom? O editor. Tá preparada? Vamos ver as merda que eu descubro. Invadindo o Instagram da minha irmã. Muito like nesse vídeo pra eu fazer mais vezes. Se inscreve no canal. Me segue eu no Instagram. Que é esse primeiro aqui, ó. Juninho Manela com dois L's, ó. Tá vendo? Tá tendo aqui? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá então? Vai. Vamos ver. Gabi Mendes. Nick Simões. Letícia Esteves. TV na rua. Tá conversando com a minha irmã no direct? É assim. Mencionou no Instagram. Mencionou no Instagram. Mencionou no Instagram. Mencionou no Instagram. Diego Gaudi. Mencionou no Instagram. Por enquanto não tô achando nenhum famoso nem homem, véi. Eu sou famoso. Boa gente, é fácil. Tô brincando. Galera, por enquanto nada, véi. É, um famoso, mas é a Luara que é menina. Mano, eu queria muito ser amiga dela. Você já viu ela, né? Você já viu ela, né? Não. Não tem nenhum moleque. Não tem nenhum menino, nenhum... Juan. Juan Diogo. Quem é? Mandando... Bom mesmo você não responder esse Juan. Você tá doida? E por que que chegou pra você no direct? Tinha que ficar no solicitado. Vou apagar agora. Pode apagar. Vou bloquear. Nossa. Mandando o olhinho de coração. Só? Só? Só isso? Mais nada? Eu não sigo quase ninguém, filho. Olha lá. Olha lá os meus seguidos. Ó. Ô, caramba. Nossa. Ó, 63 seguindo. Bom, ferrou, né? Eu acho que ela... Mãe, você contou alguma coisa pra ela? Eu não. Que eu ia gravar esse vídeo? Será que ela apagou? Só tinha um menino e ela nem responde o menino. Eu nem tava com o celular. Que merda, velho. É o WhatsApp. E tá o WhatsApp aí? Eu tô sem celular. Cadê? Acabou a bateria. Bom. Outro vídeo. Então vamos fazer no outro vídeo, galera. Muito like aqui nesse. Se inscreve no canal. E eu vou fazer um vídeo no WhatsApp. Quando invadindo seu WhatsApp. Igual aquela vez que eu vi mensagem. do moleque. Eu vou fazer outro quando você não... Quando você menos esperar. Fechou, né, Gervasso? É. Tem mais? Ô, Manu, sabe quem perguntou de você? Quem? Ninguém. Muito like aí no vídeo. Tamo junto, galera. Não sai do vídeo sem clicar nesse outro que tá aparecendo aqui. É nóis. Beijão. Falou. E tchau.